O atirador que acabou matando um rapaz de 21 anos em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, tá? A polícia já sabe quem é. Os policiais também acreditam que o jovem que foi morto de 21 anos, ele morreu por engano. Queria um amigo dele. Mas soubeu pra esse jovem. Põe no ar. Mais de 20 dias depois do assassinato de Natan Rafael, de 21 anos, e a dor ainda é latente. Gente, amigos e familiares cobram respostas da polícia. Quem e por que matou o rapaz? A gente espera alguma coisa, né? Que até agora não deram nada pra gente, né? Não foi feita ainda a perícia do carro dele, né? Que já tá há 18 dias no pátio. O celular dele ainda também não foi feito. O que dói ainda mais é saber que Natan pode ter sido assassinado por engano. De acordo com esta pessoa próxima, que prefere não ser identificada, Natan foi morto em frente à casa de um amigo que estaria jurado de morte. Ela não tem dúvidas de que o outro rapaz era o alvo dos assassinos. Eu acredito sim que ele tenha sido morto por engano. É por questão dele ter sido morto ali na rua, ali de um rapaz que já tem, né? Já tá sendo procurado por bastante gente. E era pra pegar o rapaz ali e acabou, infelizmente, ele ali no lugar, né? É nisso que também acredita a polícia. Nós temos sim informações de que o rapaz teria morrido por engano. Mas a polícia só vai se determinar quando realmente todas as provas convergirem para isto. O crime foi no dia 3 de janeiro, na rua Boa Vista, no bairro Alto Tarumã, em Pinhais. Natan estava a caminho da casa do tio, quando teria parado para conversar com a mãe do amigo na frente da casa dele. Minutos depois, os atiradores chegaram em um carro branco e dispararam várias vezes. Esta aqui é a saveira do Natan. Ela está no pátio da delegacia de Pinhais desde o dia do crime. Aqui atrás, no vidro, a gente consegue ver marcas dos tiros na lateral. Mais disparos efetuados pelos assassinos. O rapaz teria tentado escapar pela porta do passageiro, mas não resistiu e morreu dentro do veículo. Essa conhecida do Natan, que foi ouvida pela nossa reportagem, acredita que no momento do crime, ele daria carona para este amigo que estaria jurado de morte. O atirador já foi identificado pela polícia. Certamente, se não se apresentar, nós pediremos a prisão preventiva e, de acordo com o que saia, nós vamos atrás efetuar a prisão. Quando é algum tipo de acerto de contas, quem está junto com a pessoa que é o foco dos criminosos, acaba sofrendo também. Esse jovem de 21 anos, para a própria polícia, isso pode ter acontecido. Estava no lugar errado, na hora errada, dando carona para um amigo. E esse sim, estava jurado de morte. E o bandido, quando vem, faz isso. A limpa é de uma vez só. Então, certo?